Olha, susto em poste de caudas, a bateria de um celular, credo, explodiu em uma loja, que é isso? De acordo com o proprietário do local, o aparelho passava por uma manutenção, quando explodiu, ninguém ficou ferido. As imagens mostram o momento da explosão e a loja afirma que um novo celular vai ser dado para o cliente. Mas que coisa, gente, olha lá, você já imaginou se a pessoa está com aquele celular no rosto? Você já imaginou se está falando, se está conversando naquele celular, o que é que poderia ter acontecido? Então, você vai acompanhando aqui no alerta, você vai acompanhando e eu vou mostrando aí, né? O momento em que o celular explode, credo! Olha o dono lá, o susto é muito... Agora, outra coisa, olha o perigo aí de deixar o celular carregando dentro de casa, hein? Ó, atenção você que deixa o aparelho carregando e sai no quarto. Se acontece aí, pega fogo na casa, pega fogo em tudo. Então, por favor, não deixe o celular carregando na sua casa quando você for sair, tá bom? Não, olha lá, era fogo geral na casa. Então, de uma hora para... Olha o rapaz do susto que ele levou, ó, olha lá. E foi uma explosão fraca, fraca porque o rapaz ali nem assustou direito, ele só olhou e viu. E mais, pega fogo. Então, cuidado, cuidado. Agora, essa pessoa está com esse aparelho. Por isso que é o problema de falar. Tem gente que está carregando, o celular carregando e falando, ó. Carrega o celular. Eu mesmo tenho essa mania. Parei, parei. Eu mesmo tenho essa mania.